A LELÉQUI LEK Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro Pois nas comunidades esse passinho já estourou Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora vou te ensinar O passinho no volante pra você também mandar A LELÉQUI LEKI 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 LE No passeio do volante quero ver o baile todo Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro No passeio do volante quero ver o baile todo Esse é o novo passeio, badeirão se amarrar Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro Pois as comunidades, esse passinho já estourou Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora vou te ensinar O passinho, o volante, pra você também mandar Ah, leleque, leque, 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 leque Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro lado Ah, leleque, leque, 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 leque Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro No passinho do volante, quero ver o baile todo No passinho, no passinho, no passinho do volante No passinho do volante, quero ver o baile todo No passinho do volante, quero ver o baile todo Obrigado.